Enquanto isso E olha esta janela e chora Me implorando pra te amar Mas a distância Corrói e dói no meu peito E atentado eu esqueço O amor que eu tenho pra te dar Mas de repente eu vou me lamentando A chuva cai e eu continuo chorando Desesperado e sofrendo calado Por esse louco amor O louco amor Não sei se posso pensar em alegria Essa distância corrói meu dia a dia Eu vou pro bar então encho a cara E bebo até cair Até cair A decadência em mim está formada A minha mãe diz que é palhaçada E me dá um café forte e quente Para me reanimar E a consciente eu pergunto pra ela Se a minha vida virou uma novela Se no passado ela amou Alguém como eu amei Ela abaixa a cabeça e pensa A sua face muda de aparência Jorando diz pra mim Meu filho eu amei sim Enquanto isso A chuva cai lá fora Se a janela chora Me implorando pra te amar Mas a distância Morrói e dói no meu peito E atentado eu esqueço O amor que eu tenho pra te dar Mas simplesmente eu vou me lanezando A chuva cai e eu continuo chorando Desesperado e sofrendo calado Por esse louco amor O louco amor Não sei se posso pensar em alegria Essa distância corrói meu dia a dia Eu vou pro bar então em tua cara E bebo até cair Até cair A decadência em mim está formada A minha mãe diz que é palhaçada E me dá um café forte e quente Para me reanimar Já consciente eu pergunto pra ela Se a minha vida virou uma novela Se no passado ela amou Alguém como eu amei Ela abaixa a cabeça e pensa A sua face muda de aparência Chorando diz pra mim Meu filho eu amei sim É isso aí Essa é a mais nova canção Da dupla Márcio Goró Falando da distância do amor Lembre-se que a distância pode causar a dor Mas nunca esquecimento de um grande amor Tune in to the King of Songs and Blues E aí E aí Vida a uma saída O voto vante, a sinceridade Atenvida a uma saída Para corrigir os erros que tu tens O comprovante da sinceridade Me dá coragem para ir além Não me importa se está zangada É sempre amada na hora que quer Me faz sonhar e tem alucinações E na cama mostra a real mulher Tu me demonstra a sinceridade Mas é covarde, é um copo de bebida É validosa e sempre extravagante Nossos encontros virão despedidas Sempre objetiva em suas opiniões E as suas razões só me fazem chorar Sempre cai do cavalo quando há uma briga E na estrada da vida vai se lamentar Atrevida a uma saída Para corrigir os erros que tu tens O comprovante da sinceridade Me dá coragem para ir além Não me importa se está zangada É sempre amada na hora que quer Me faz sonhar e tem alucinações E na cama mostra a real mulher E na cama mostra a real mulher E a sua presença E a sua presença não tem mais valor Atrevida a uma saída Para corrigir os erros que tu tens O comprovante da sinceridade O comprovante da sinceridade Me dá coragem para ir além Não me importa se está zangada Não me importa se está zangada É sempre amada na hora que quer Me faz sonhar e tem alucinações E na cama mostra a real mulher Atrevida a uma saída Atrevida a uma saída Para corrigir os erros que tu tens O comprovante da sinceridade Me dá coragem para ir além Não me importa se está zangada É sempre amada na hora que quer Me faz sonhar e tem alucinações E na cama mostra a real mulher E na cama mostra a real mulher E na cama mostra a real mulher A tua vida há uma saída Para corrigir os erros que tu tens O comprovante da sinceridade Me dá coragem para ir além Não me importa se está zangada É sempre amada na hora que quer Me faz sonhar e tem alucinações E na cama mostra a real mulher Tu me demonstra a sinceridade Mas é covarde, é um copo de bebida É vaidosa e sempre extravagante Nossos encontros virão despedidas Sempre os objetivos em suas opiniões E as suas razões só me fazem chorar Sempre cai do cavalo quando há uma briga E na estrada da vida vai se lamentar A tua vida há uma saída Para corrigir os erros que tu tens O comprovante da sinceridade Me dá coragem para ir além Não me importa se está zangada É sempre amada na hora que quer Me faz sonhar e tem alucinações E na cama mostra a real mulher A ranhada você vai pra casa Descabelada procura dormir Mas no outro dia surgiu de reclames E mais um bexame que passou ali Suas amigas botam filha agora De mais uma vergonha que você passou Levou desvantagem, hoje se lamenta Que a sua presença não tem mais valor Atrevida a uma saída Para corrigir os erros que tu tem O comprovante da sinceridade Me dá coragem para ir além Não me importa se está enganada É sempre amada na hora que quer Me faz sonhar em ter alucinações E na cama mostra a real mulher Atrevida a uma saída Para corrigir os erros que tu tem O comprovante da sinceridade Me dá coragem para ir além Não me importa se está enganada É sempre amada na hora que quer Me faz sonhar em ter alucinações E na cama mostra a real mulher Atrevida a uma saída Atrevida a uma saída O laço do destino nos lançou A uma biografia de amor Traçando os limites dessa vida Ajudando a secar muitas feridas Contribuindo e retribuindo muita paz Ajudando a preservar o que é demais O funk hoje é pura beleza Saúdo os deuses da natureza Nessa vida cada um faz seu papel Corretamente vai ganhando seu troféu Salgueiro, força e pira e chumbada Nova Holanda, boa vestida, dona Marta Com forças de bom, arce e cesarão Urucânia, barro, peto, formiga e cavalão Vem cantando com exuberância Arrancando os sorrisos das crianças Parabéns pra vocês mulheres Parabéns pra vocês irmãos Parabéns pra vocês irmãos O laço do destino nos lançou A uma biografia de amor Traçando os limites dessa vida Ajudando a secar muitas feridas Contribuindo e retribuindo muita paz Ajudando a preservar o que é demais O funk hoje é pura beleza Saúdo os deuses da natureza Nessa vida cada um faz seu papel Corretamente vai ganhando seu troféu Salgueiro, força e pira e chumbada Nova Holanda, boa vestida, dona Marta Com forças de bom, arce e cesarão Urucânia, barro, peto, formiga e cavalão Vem cantando com exuberância Arrancando os sorrisos das crianças Parabéns pra vocês mulheres Parabéns pra vocês irmãos Parabéns pra vocês irmãos Adoecido numa cama Você cuidou de mim Amor eu sei que tu me amas Mas peço não chores assim Desprenda de mim Sei que foi coisa do destino Acontece com qualquer um Transformei raivas em poemas E nessa vida eu fui mais um Mas infelizmente Digo nosso amor morreu Nosso amor morreu Porque a dor desse acidente Separou você e eu Então cadê sua coragem E a vontade de viver Encare a realidade Sei que feliz você vai ser Porque é preciso viver Porque é preciso viver É preciso amar É preciso esperar Que ela vai voltar É preciso pedir Em suas orações Todas as fontes de luz Transformadas em canções Então deixa acontecer Libere a emoção Solte o grito da garganta Falando de paixão Juntos vamos cantar O que ele está no ar Tenha sempre a esperança Que ela vai voltar É preciso viver É preciso amar É preciso esperar Que ela vai voltar É preciso pedir Em suas orações Todas as fontes de luz Transformadas em canções Então deixa acontecer Libere a emoção Solte o grito da garganta Falando de paixão Juntos vamos cantar O grito está no ar Tenha sempre a esperança Que ela vai voltar Sei que foi coisa do destino Acontece com qualquer um Transformei raivas em poemas E nessa vida eu fui mais um Mas infelizmente Digo nosso amor morreu Nosso amor morreu Porque a dor desse acidente Separou você e eu Então cadê sua coragem E a vontade de viver Encare a realidade Sei que feliz você vai ser Porque é preciso viver Porque é preciso viver É preciso amar É preciso esperar Que ela vai voltar É preciso pedir Em suas orações Todas as fontes de luz Transformadas em canções Então deixa acontecer Então deixa acontecer Então deixa acontecer Libere a emoção Solte o grito da garganta Falando de paixão Juntos vamos cantar O brilho está no ar Tenha sempre a esperança Que ela vai voltar Adorrecido numa cama Adorrecido numa cama Você cuidou de mim Menina selvagem da areia Menina selvagem da areia Fazendo amor ao luar Pelas estrelas no céu Iluminando a noite Só pra nós luz nos amarmos Tentados na areia Fazendo amor ao luar Pelas estrelas no céu Iluminando a noite Só pra nós luz nos amarmos Era tão lindo Seus olhos brilhando E o seu sorriso me encantando Eu viajava para um mundo tão lindo Só de olhar o seu sorriso Os seus cabelos flutuavam no vento Era tão lindo ver o mar Quando as ondas batiam no seu corpo Eu começava a delirar Tentados na areia Fazendo amor ao luar Pelas estrelas no céu Iluminando a noite Só pra nós luz nos amarmos Tentados na areia Fazendo amor ao luar Pelas estrelas no céu Iluminando a noite Só pra nós luz nos amarmos A lua linda refletia no mar Fazendo as águas brilharem As minhas mãos percorrem pelo seu corpo Fazendo você sussurrar Você me beija transando mil carícias E me leva até o céu É tão gostoso beijar a sua boca Com esses seus navios de mel Tentados na areia Fazendo amor ao luar Pelas estrelas no céu Iluminando a noite Só pra nós luz nos amarmos Tentados na areia Fazendo amor ao luar Pelas estrelas no céu Iluminando a noite Só pra nós luz nos amarmos Tenho certeza que dessa noite linda Eu nunca mais vou me esquecer Porque momentos agradáveis assim Eu só passei com você Tenho certeza que dessa noite linda Eu nunca mais vou me esquecer Porque momentos agradáveis assim Eu só passei com você E mais uma vez Márcio e Goró vem sofrendo Com uma desilusão Gata, jamais me julgue Que eu não te condeno Eu estou sofrendo Com essa louca paixão E com certeza é você Pode pensar Que hoje estou apaixonado Por essa linda mulher Do outro lado Eu fico tão magoado Pois ela não me quer Mas só de pensar Que ainda resta esperança Em nossa relação Bate forte dentro do meu coração Pensando em paixão Desvenda No fim do túnel há sempre uma luz Que ilumina uma doce esperança E são as redes da vida Que nos conduzem No sofrimento Pedir a bonança Eu sou novo na idade Velho no pensamento Queira me entender Se fosse isso querido Eu não teria coragem Em dizer que amo você Sou um pequeno Sou um pequeno aprendiz Na arte de fazer amor Confesso você me ensinou Mas não julgue um aprendiz Pela infantilidade E sim mostre seu amor Só de pensar Só de pensar Que hoje estou apaixonado Por essa linda mulher Do outro lado Eu fico tão magoado Pois ela não me quer Mas só de pensar Que ainda resta esperança Em nossa relação Bate forte dentro do meu coração Pensando em paixão Como poeta caído Na minha própria cama Vou velejando pelo mar Me encantando com sonhos De um adolescente Que não conseguiu amar Saramos de fundação Voz novo Mutua Pira Cascadura E faz quem quer Nova Brasília Roteiro Tomas Coelho Nilópolis Quitungu Morro da Sé Andara e Fogueteiro Serrinha E Cajueiro Congonhar E Arará Muito triste na canção Eu peço a todos presentes Para me ajudar a cantar Só de pensar Que hoje estou apaixonado Por essa linda mulher Do outro lado Eu fico tão magoado Pois ela não me quer Mas só de pensar Que ainda resta esperança Em nossa relação Bate forte Dentro do meu coração Pensando em paixão 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 Hàribo Madama O tempo passa e nossa relva está deslumbrante Um diamante que ilumina e nos dá prazer Como no sonho de criança bem realizado Como se fossem namorados, eu e você Cagão e erva já comeram a fruta do pecado O proibido é passado, esconder pra quê? O templo funk nos ensina a realidade Não vou dar uma de covarde, então vou viver Madagascar, dança do amor Madagascar Existem fãs alucinados pelo mundo inteiro Hoje eu vejo em altidora a planta do dinheiro A juventude que curtia nos anos 60 Não esquentava, escancarava sua adolescência Quando vira sua cabeça, olhe bem pra trás Verão os nossos ancestrais lutando pelo amor Quando do fogo busca cinzas, pense no carinho Como um pássaro no ninho, pede o salão Madagascar Dança do amor Madagascar As gatas gostosas nos bailes enlouquecem a massa Dando a malícia e a graça em nossas emoções Os MCs ficaram alegres com esses eventos Surgindo assim novos talentos com muitas canções Pilar da Penha, Cajueiro, Congonha, Serrinha Andara e Cachoeirinha, Aço, Fundação Barreira de Rocha, Miranda, Chama, Guaxin, Dival Para enlouquecer a massa com essa canção Os versos desse rap eu chamo o Iriri Sapê Doga, bala, fuma, ceia, grande e melhoral Eu não sou atual mas venho aqui para cantar Quero ver você mexer com o Madagascar Madagascar Dança do amor Madagascar Dança do amor Eu e você As vezes na vida da gente De repente acontece cada coisa Que é até difícil de acreditar Surge um clima tão gostoso Perante a relação Mas no final tudo acontece E nessa vida eu fui mais um Pois nada é possível O impossível de repente pode acontecer Pode acontecer A desconfiança estraga o prazer Então temos que viver Com muita perseverança Para tentar obter Um pouco mais de confiança Faz esse jogo Faz esse jeito Mas eu gosto de você Por mais que tenha Os seus defeitos Eu acredito em não te perder Faz esse jogo Faz esse jeito Mas eu gosto de você Por mais que tenha Os seus defeitos Eu acredito em não te perder Se algum dia você tivesse que me trair Me trairia No seu olhar descobriria Que iria partir Deixando mágoas no meu peito E ainda perdendo o respeito E o verdadeiro caráter De ser chamada de mulher Quando a gente se acomoda No carinho e no prazer A relação fica nervosa E tudo pode acontecer Você pode falar Ou virou saber Dessa fatal realidade Mas quando acordar É duro admitir Que a relação virou uma falsidade Você pode falar Ou virou saber Dessa fatal realidade Mas quando acordar É duro admitir Que a relação virou uma falsidade O impossível de repente pode acontecer Pode acontecer A desconfiança Estraga o prazer Então temos que viver Com muita perseverança Para tentar obter Um pouco mais de confiança Faz esse jogo Faz esse jeito Mas eu gosto de você Por mais que tenha Os seus defeitos Eu acredito em não te perder Faz esse jogo Faz esse jeito Mas eu gosto de você Por mais que tenha Os seus defeitos Eu acredito em não te perder Eternamente apaixonados Eu e você No azul do mar Surge uma frase Outro poema E mais uma cena De um filme antigo Ao se repetir Meu Deus do céu Como estou sofrendo Já estou vendo A perda de o amor E se assim for Nesse frio Vou sentir calor Os sacrifícios que eu fiz Para te contar Foram mais que o limite Do puro amar Mas nunca desistir Só o tempo nos dirá Viver é ser feliz Sem de mim sonhar Pagar na emoção Da pura excitação Quando eu deitar na cama Em ti eu pensar Através desse véu Levantar o troféu Fanática guerreira Sempre vou te amar E contigo sempre vou Me preencher de amor E se possível Foram acertes Não sou melodramático Apenas um simpático Jovem sonhador Que se apaixonou No azul do mar Surge uma frase E outro poema E mais uma cena De um filme antigo Ao se repetir Ei, ei, ei Meu Deus do céu Como estou sofrendo Já estou vendo A perda de o amor E se assim for Nesse frio Vou sentir calor No azul do mar Surge uma frase E outro poema E mais uma cena De um filme antigo Ao se repetir Ei, ei, ei Meu Deus do céu Como estou sofrendo Já estou vendo A perda de o amor E se assim for Nesse frio Vou sentir calor No azul do mar No azul do mar Surge uma frase E outro poema E mais uma cena De um filme antigo Ao se repetir Ei, ei, ei Meu Deus do céu Como estou sofrendo Já estou vendo A perda de o amor E se assim for Nesse frio Eu vou sentir calor Olha Fala pra mim Fala pra mim E me ama Mesmo assim Me ama Mesmo assim amor Olha Olha Diz que me quer 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 Diz que me quer, nunca ser minha mulher Muitas vezes eu pergunto o que é o amor Será a falta de carinho ou o sonho que se acabou Será trocar de sentimentos ou um triste drama Será os dedos e os carnais que se acabam numa cama Um momento de fraqueza que nos pega facilmente O sorriso de um amante que leva de repente a fugir Sorriso na murmúria dos prazeres, a solidão tão favorosa Que acaba com os seres de amor Em duas vezes, me resta ver o fim de algum dia de esperança De ter você pra mim e os seus cabelos longos O seu olhar cor de mel, esse rosto de louco Você quer me ver chegar ao seu amor Olha, olha, fala pra mim Quem me ama mesmo assim Olha, olha, diz que me quer Quem quer ser minha mulher Quem quer ser minha mulher, amor Olha, olha, fala pra mim Fala pra mim Quem me ama mesmo assim Quem me ama mesmo assim, amor Olha, olha, diz que me quer Quem quer ser minha mulher Quem quer ser minha mulher, amor Você é inspiração para compor os meus poemas Foi desde aquela cena em que você partiu Me fazendo sofrer e me quebrando em mil pedaços Fechando no meu coração carente um enorme espaço Mas amar é suportar a dor Não viver só da saudade Seja a intensa paixão e a necessidade De cantar, sorrir De cantar, sorrir, viver alegre Se eu venho encher esse vazio Você volta Olha, olha, fala pra mim Fala pra mim Quem me ama mesmo assim Quem me ama mesmo assim, amor Olha, olha, diz que me quer Quem me quer Quem quer ser minha mulher Quem me ama mesmo assim, amor Olha, olha, fala pra mim Fala pra mim Quem me ama mesmo assim, amor Olha, olha, diz que me quer Quem me quer Quem quer ser minha mulher Quem quer ser minha mulher Mandando parte de caminho no compasso só Falando de amor vem mais se o Igoró Mesmo sabendo que tu estás com outro Eu fico louco pensando em você, mulher Sinto saudades daqueles momentos Do qual tu me davais prazer Beijo a sua boca novamente E para sempre eu poder te amar Sente seu perfume atraente Volta a coragem para lhe falar Deitar no seu colo Tira sua roupa Te cobrir de beijos E depois te amar Te amar O tempo passa e eu estou contigo Dentro do meu coração Quando me sento junto dos amigos Começo a chorar em vão Acendo um cigarro e não sei fumar Peço uma bebida Pra me acalmar Mas já que eu não bebo Vou beber só pra me embriagar Olho no copo e vejo sua imagem E te dá como uma flor Então eu lembro daqueles momentos No copo e vejo sua imagem No copo e vejo sua imagem Mesmo sabendo que tu estás com outro Eu fico louco pensando em você, mulher Sinto saudades daqueles momentos No copo e vejo sua imagem Mesmo sabendo que tu estás com outro Mesmo sabendo que tu estás com outro Eu fico louco pensando em você, mulher Sinto saudades daqueles momentos No copo e me dá mais prazer Meus pais perguntam por que eu ando triste Sempre isolado Sempre isolado a chorar Mas sem resposta eu me tranco no quarto E peço a Deus pra ela voltar Mesmo sabendo que tu estás com outro Eu fico louco pensando em você, mulher Sinto saudades daqueles momentos No copo e vejo sua imagem No copo e vejo sua imagem Mesmo sabendo que tu estás com outro Eu fico louco pensando em você, mulher Sinto saudades daqueles momentos No copo e vejo sua imagem No copo e vejo sua imagem Jamais chores pela pessoa que não te merece Antes de dar a segunda oportunidade Pense nas lágrimas que você derramou no passado Não se entregue facilmente Jamais chores pela pessoa que não te merece Pois essa pessoa pode estar bebendo as suas lágrimas Em uma taça de orgulho e desprezo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.